Estou aqui para falar do projeto de leitura que nós da Escola Ciola e da Silva Araújo desenvolvemos durante esse ano letivo. Cada turma escolheu um tema, cada turma escolheu um gênero literário para que desenvolvesse o seu trabalho. Nós sabemos que o objetivo é despertar o gosto da leitura, a criatividade, o raciocínio da criança. A leitura como instrumento de cidadania e projeto escolar que leite foi construída nas três unidades escolares, com o objetivo de desenvolver habilidades leitoras, com atividades cognitivas, linguísticas, motoras, com os diversos gêneros textuais. Nós também trouxemos como objetivo para o nosso projeto despertar o gosto e o prazer pelo mundo da leitura através do nosso trabalho com diversos gêneros literários, onde cada turma, cada série, desenvolveu um trabalho com base nas competências leitoras e gêneros textuais. Cada aluno construiu suas leituras e escritas, com cantilhas de roda, fábulas, contos e recontos de poema, gibis, fotonovela, com trabalho lindo, com trabalho em que as crianças se dedicaram, feito com a mediação de cada professor, de cada turma, e foi gratificante no final do nosso projeto. Representaram na nossa festa literária, na culminância do nosso projeto, que aconteceu agora em dezembro, com a apresentação dos textos construídos por eles. Aqui nós também criamos um livro com todo o trabalho feito pelas equipes, pelos professores e crianças e alunos, né? Trouxemos o tema, né? Viajando na leitura. A escola que lê, lê é divertido e escrever é paciente.